Olá, caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Hoje o vídeo é de comprinhas para o lar. Claro que o nosso foco aqui é a culinária. No entanto, é canal caseiro, é tudo de casa, né? É tudo de casa. Nós estamos aí com um pouquinho mais de três meses de canal e devagarzinho a gente vai se soltando e trazendo coisa nova para vocês. E esse tipo de vídeo é o tipo da coisa que a gente vê que vocês gostam muito, que é um dos vídeos que você percebe que o pessoal assiste bastante nos canais grandes, né? Então vamos lá. Eu saí ontem para fazer comprinhas bem basiquinhas, assim, de coisinhas que eu estava precisando. Como vocês já sabem, né? A maioria das vezes eu cozinho lá fora para a cozinha de dentro ficar mais organizada. No entanto, muitos dias às vezes está chovendo, eu não quero ir para lá, às vezes o vento está... Enfim, acabo cozinhando aqui dentro. Aí lá fica para o dia que eu vou lavar roupa, que está pertinho da lavanderia e acaba aqui. Precisa de uma tábua, tem que correr buscar aqui dentro. Precisa, tem que correr buscar. Então eu fui atrás de coisinhas bem básicas que eu estava precisando lá para fora. No fim, não tinha o que eu precisava e daí já viu, né? Você está lá, o olho enche e você acaba trazendo. E são coisas bem simples, viu? Coisas bem simples, tudo bem baratinho, a maioria das coisas bem baratinho. Aqui na minha cidade, nós não temos o privilégio de ter as lojinhas de um real aí, né? Que eu vejo muito nos vídeos por aí. Tem a 30 quilômetros daqui, mas aqui nós não temos. No entanto, nós temos aqui uma distribuidora de importados e que é tudo bem em conta realmente. Então eu vou mostrar para vocês, são coisas realmente bem simples, tá? Vou começar aqui, ó, com a minha taça, gente, ela é enorme. Ela é enorme, é de acrílico. E outra coisa, eu não vou saber exatamente falar o preço de tudo para vocês, mas a média deles está tudo guardadinho na cabeça. Eu até tocar nota ali com as notas, mas para eu ficar procurando item por item vai ser custoso. Então, mas tudo assim, gente, nada... O mais caro daqui foi R$32,00. Essa taça em acrílico. E eu fazia tempo que estava procurando uma assim, para quando você quer fazer uma sobremesa bonita, pôr na geladeira... E aqui em casa, gente, vidro não funciona. Não funciona, é comprar para quebrar. Então essa aqui é de acrílico, ela é bem grande mesmo. Eu não sei os diâmetros dela, mas ela é bem grande. E ela foi R$18,00 e alguma coisa. Ela foi, acho que R$18,90, bem baratinha. Aqui, eu sou a louca da lata. Isso é uma coisa que vocês vão saber agora. Eu não posso ver lata. Aqui em casa tem... Tudo é lata. Deixa eu ver se eu te mostro aqui, ó. Tem lata por cima. Eu sou a louca da lata. Tudo para mim... Eu amo lata. Então eu vejo meus olhos ficam assim brilhando, sabe? Eu achei carinha essa aqui. Essa aqui foi R$29,00 e alguma coisa. E são só duas latinhas. Eu comprei mais para decoração mesmo. Eu vou colocar elas ali em cima. Lá já tem algumas. E vou fazer o parzinho delas. E eu, simplesmente, meus olhinhos vidraram nela e acabei trazendo. Nada necessário, né? Mas faz bem para a gente, de vez em quando, comprar umas coisinhas que não são necessárias, mas que alegra o coração. Foi R$29,00 e alguma coisa. Eu não lembro exatamente. Aqui eu peguei um tapa-tudo, né? Às vezes você põe lá uma saladinha na mesa, alguma coisa. Então um tapa-tudo. Foi R$3,60. Aqui um escorredorzinho de arroz, que isso daqui era uma necessidade. Esses plásticos, assim, para lavar o arroz, eu só tenho um. Então ou eu tinha que vir buscar aqui dentro ou eu tinha que buscar lá fora. E daí tinha dia, gente, que você acaba de fazer almoço, tem dia que eu estou assim, que parece que eu vim de uma maratona de tanto entrar e sair. Aqui um porta-buxinha e detergente, que o meu está bem feinho. Então isso daqui foi, acho que R$1,60. Bem baratinho mesmo. Essa florzinha aqui, essa escovinha, gente, fazia muito tempo que eu queria isso aqui e por aqui eu não achava. Aí uma época que eu fui atrás, na internet, achei muito cara e não tive coragem. Não é nem coragem, não tive dinheiro, né? Porque coragem, se a gente está com dinheiro ali, você acaba tendo. Essa escovinha eu gosto, eu sempre tenho uma buchinha separada na pia para lavar os vegetais, sabe? Aquele vãozinho do pimentão que entrou terra. Então essa daqui eu peguei para isso. Foi R$7,90. Eu fiquei extremamente arrependida, depois que eu cheguei em casa, de não ter pego outra. Uma para dentro e uma para fora. Peguei uma só. R$7,90. Gente, quando eu fui ver na internet, está certo que talvez a qualidade seja outra, né? E ela vinha também com porta-detergente ali, mas passava dos R$100 e eu não tive realmente a coragem de comprar. Agora encontrei ele por R$7,90. E é só para lavar os vegetais? Mesmo que a qualidade não seja muito boa, a gente tendo cuidado vai durar bastante. Um sapinho, eu fiquei apaixonada nesse sapo. Ele é magnético para você pôr na geladeira. Ele já vem até com a canetinha ali, ó. A canetinha e a borracha. Para você anotar algum recado, para você colocar alguma coisa que você precisa comprar, enfim. Ele é magnético, você vai pôr onde você quiser, né? Eu vou pôr o meu na geladeira. Gente, isso aqui eu fiquei... Ah, o sapinho foi acho que oito e pouquinho. Também não foi das coisas mais baratas, mas eu me apaixonei por ele. Isso aqui é um encanto. Gente, é vidro. Sabe aquelas bombonier de vó assim? Ó, é vidro. São velinhas. E eu vou tirar esses... É uma de morango, uma de baunilha e outra de maçã verde. Depois eu vou tirar esses lacinhos. Eu nem abri ainda, ó, mas é velinha que tá ali dentro. Um cheiro, gente, que... Deu trazer elas no carro ontem. Ficou depois cheirando o carro o tempo todo. Eu vou pôr... Eu tenho um cantinho colorido lá na sala. Depois que eu ajeitar elas lá, eu mostro pra vocês. Só vou tirar depois esse... Essa fitinha. Gente, é um encanto. Deixa eu ver se eu consigo até tirar uma aqui agora. Tá grudado ali, ó. Peraí. Eu pausei aqui pra conseguir tirar. Gente, olha que encanto. Olha. Ó, é uma velinha lá dentro. Você não faz ideia do perfume. Isso aqui foi R$4,15. Gente, eu achei um espetáculo o preço. R$4,00. Olha que mimuzinho, que presentinho, né? Eu amei. E eu tenho um cantinho lá na sala colorido que vai ficar legal. Eu amei. Tô encantada com essas velinhas. Aqui é um joguinho de petisco, ó. Garfinhos pra petisco. E eles fazem par. Esse aqui eu já tinha aqui. Deixa eu mostrar pra você. Essa aqui são minhas espatulazinhas de manteiga, de patê. E é o parzinho. E daí da outra vez que eu fui, que eu comprei esse daqui, eu não tinha visto os garfinhos. E ontem eu vi os garfinhos. Eu achei um mimo. Olha que lindinho. Pena que a imagem não fica perfeitinho, né? Mas dá pra vocês verem. Ele foi R$3,00 e alguma coisa também. Super baratinho. Aqui eu fiz uma substituição, na verdade. Eu já tinha. Esses ralinhos também são outro mimo, né? Tá no saquinho, mas você consegue ver aí. Foi R$3,29 esse aqui. Eu gosto de ter um ralinho pequenininho assim à mão, pra quando você quer ralar ali uma noz moscada, às vezes você vai ralar alguma coisa. Eu adoro esses ralinhos menorzinhos, porque outra coisa que dá preguiça de lavar é o tal do ralo, né? Aí você pega aquele baita ralo pra ralar uma noz moscada. E o meu desse daqui tinha quebrado. Então eu repus com esse aqui. foi R$3,29. Esse aqui é um pacotinho de esponjinha. É bucha pra limpeza, né? Vem cinco, ó. Ela é bem pequenininha, gente. Ela dá o tal... Acho que dá um... Ah! É um pouquinho maior do que a metade de uma bucha normal. Eu gosto de ter essas coloridinhas assim, diferentes, pra gente fazer a higiene de bancada, mesa, cadeira, pra não misturar, né? Com a geloça. Então eu gosto sempre de ter essas assim. Aqui é uma cestinha. Nossa, deu uma crise de tosse agora que eu tive até que pausar. Aqui é uma cestinha, gente, que é um mimo. Ah, eu não sei se eu falei o preço da buchinha. Foi R$1,20. R$1,20 essas buchinhas. E aqui é uma cestinha que... Olha que mimo! Que gracinha isso aqui é de... Ah, eu esqueci o nome do negócio. É uma fibra, é? Ratan? Ah, eu não sei, não lembro. É uma fibra que seria desperdiçada. É R$4,90 eu paguei. Eu comprei no intuito de pôr alho. Não fica bonitinho? Comprei pensando nisso. Vamos ver. O negócio tá dentro de casa, é facinho da gente achar utilidade, né? Aqui, gente. Eu confesso pra vocês que eu amo pôr, né? Adoro tudo colorido. Hora que eu abrir essa toalha, o meu pequeno, o João Pedro, pensou que fosse um lençol. Hora que eu abri, não. Hora que eu... Nem abri, ó. Hora que eu... Mas a hora que eu mostrei essa toalha, ele pensou que fosse um lençol. Realmente tá parecendo um lençol, né? Mas eu adoro pôr e não ligo pra isso, não. O que eu ligo é pro preço dela, gente. Foi R$17,00 uma toalha pra seis lugares. E ela é pesada. Eu não abri ainda. Ela é pesada, mas dá pra ver que o tecido assim, é 100% foliéster. Dá pra você ver que é uma coisa simples, porém com qualidade. Agora, a menina dos olhos. Gente do céu! Olha essa frigideira. Aqui, vocês não vão conseguir ter ideia do quanto essa cor chega a reluzir os olhos da gente, sabe? Eu fiquei encantada. Também não foi muito barata, eu achei que não. Só que é um material muito bom. Pesada, R$32,00. Mas ela é maravilhosa. Ela é de 20 centímetros. Aqui você não vai conseguir ver a cor dela, como eu tô vendo aqui. Mas a hora que eu vi, gente, meu zóio brilhou mesmo. E daqui a pouquinho eu vou estar fazendo umas panquecas. Aí eu vou falar pra vocês se ela funcionou ou não, se ela realmente tem um material de qualidade ou não. Mas, assim, perdida não vai ser, com certeza. Fiquei apaixonada. E essas foram as comprinhas desse lugar. Aí, à noite, nós fomos no mercado. E o marido daí resolveu dar uns presentinhos. Aqui é uma panelinha de fritura, que a minha tava bem... Embora panela de fritura sempre vai ficar feia, né? E eu gosto da minha, porque é uma panelinha velha que eu deixei pra isso. Eu gosto porque tem tampa. E essas que a gente compra a bolsa, a maioria delas não tem. E o meu cestinho já era. Fazia muito tempo que eu tava sem o cesto. Tanto que eu já falei pra vocês aí em outras oportunidades, né? Que eu escorro a fritura primeiro no escorredor de macarrão, pra depois passar no papel toalha. E o cestinho fica mais prático. Você tirou dali e pronto. Eu achei bem cara essa panela, gente. Eu não sei. Ela é de 22 centímetros. O alumínio dela... Eu já tenho algumas outras panelas dessa mesma marca. Não é um alumínio que você falar, é coisa perdida. Mas também não é aquela coisa que vai durar pra sempre. Mas tá ótimo. Eu só achei ela, assim, pelo material dela, não tá baratinha, não. Ela foi... Tá até com o preço aqui, ó. Foi 46,50. Não achei baratinha. E lembra que eu te falei que eu fui atrás de algumas coisas lá no... Na distribuidora que não encontrei? Aí eu tava precisando também de uma tábua de carne. Eu gosto muito daquelas de bambu. Gente, não vem falar pra mim que tava de madeira, não pode. Se você for pensar bem, nada pode. Porque você compra aquelas de plástico, vira uma nojeira, assim, duas semanas de uso. Você tem que tá botando no cloro, daí ela solta uma... Nossa, eu tenho pavor daquelas tábua. A de vidro, ela é ótima. Seria o correto. No entanto, você usou duas vezes o fio da faca acabou, né? Ou troço pra tirar o fio de faca. E a de bambu, ontem eu não encontrei. Ela costuma ser bem carinha. A última que eu comprei, que tá praticamente nova ali, eu tenho uns dois meses de uso, eu paguei, se eu não me engano, foi 42 reais. É bem carinha. E não era o momento de investir em tábua. Então era só pra quebrar um galho. Pra hora que uma tá lá fora, outra tá aqui dentro. Aí ele comprou essa aqui de plástico, ó. Ela é plástico, no entanto, eu já usei dessa. No entanto, aqui em cima ela tem uma proteção de... É um plástico, mas é um papel mais higiênico. Não fica... Sabe? Não entranha a sujeira. Então vai me quebrar um galho muito bem. Um tamanho super bom. Também não achei tão barata pelo material. Foi... Tá até com o preço aqui também ainda. Não vai focar. Mas ela foi 17 reais e 90 centavos. E aqui, pra finalizar, três paninhos. Três paninhos de prato, porque na verdade ele tava me devendo. Ó, a mesma benção, né, gente? Abre a gaveta, o primeiro que acha pega, aí tá na cozinha, derruba alguma coisa e vai limpar com o que tá ali. E ele tava me devendo já, porque eu acho que... Ah, tem uns dois paninhos aí no mês que ele me... Gente, outro dia eu catei ele limpando o carro com um pano de prato meu. Fiquei chateada, viu? Aí ele foi repor ontem, né? Os que ele tinha. E esses aqui foi acho que cinco e... Tá com os preços aqui. Cinco e quarenta e nove cada um. Mas ele é de saco, gente. Aquele negócio... Um tamanho excelente. E ele é de saco. Aquele tecido assim, que depois que você vai lavando, ele seca mesmo. É uma beleza. E o capricho, né, gente? Olha, ele é pintado à mão. Eu achei bem barato pelo trabalho aqui, ó. É tudo pintadinho à mão. Tem aqui essa... Essa lezezinha. Só que eu não tenho dó de usar não, viu, gente? Eu acho que a gente tem as coisas pra usar mesmo, né? Bom, pessoal, não sei como é que eu me saí, que foi realmente o nosso primeiro vídeo diferente aí. O canal caseiro é o canal de casa, né? Então tudo que envolve casa cabe aqui no nosso canal. E não sei como é que foi. Vocês gostam de vídeo assim? Se gosta, deixa aí no comentário pra mim, que a gente procura fazer mais vezes. Não que a gente compra muita coisa, né? Mas a gente faz o que eu quero dizer assim. Não precisa ser só de comprinha. A gente faz umas coisinhas um pouco mais diferentes, mas que tenha relação aí com a casa da gente, né? Eu particularmente gosto de assistir esses vídeos. Por quê? Porque, primeira coisa, a gente compara preço, né? A gente compara preço. Ai, na minha cidade custa tanto. Ai, na minha... Ai, que louca, pagou isso. Ai... Outra coisa que às vezes serve pra ideia. Eu tenho aqui, ó, uma cesta, tá vendo? Essa cesta aqui, aquelas caixas organizadoras. Essa cesta ali, eu precisava de alguma coisa pra pôr pão, pra aquele pão não ficar ali espalhado, abre um pacote de pão de forma e não ficar espalhado por aí. E eu queria aquele porta-pão mesmo. Só que, gente, aquilo é caro, né? E daí vai deixando, vai deixando. Ai, um dia eu peguei essa caixa organizadora, eu comprei, inclusive, nessa mesma distribuidora, mas faz muito tempo. Eu peguei essa caixa, eu não sabia nem pra que que era. A princípio, a hora que eu peguei, eu falei, bom, acho que eu vou levar pro banheiro pra organizar papel higiênico. Mas eu já tinha lá uma outra, de um outro material. Falei, mas esse tipo de coisa, estando em casa, a gente dá utilidade. E essa caixa ficou guardada, gente, por alguns dias, sem eu ter utilidade pra ela. Ai, vendo um vídeo de uma colega YouTube aí, que eu não me lembro agora pra falar pra vocês, mas é de um canal grande. Ela pegou uma tapoer, uma tapoer mais bonita, acho que era da Cosa, uma coisa assim, e fez a caixa de pão dela. Falei, ah, achei utilidade pra minha cesta. Então, por isso que é interessante a gente compartilhar as ideias, né? Então, vocês me desculpem aí se não gostaram, não sei como é que eu me saí, não sei como é que tá a imagem aqui, se deu pra vocês analisarem, se eu falei o preço de tudo, tentei. Mas, se não gostaram, a gente vai se adaptando aí ao que vocês querem, tá bom? Pessoal, muito obrigada por ficar até aqui, muito obrigada pela companhia. Você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, faz favor, entra lá e se inscreve. Muito obrigada a todos que já estão aí com a gente desde sempre, a vocês que estão chegando, muito obrigada mesmo, toda a minha gratidão, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo! Tchau!